Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos mostrar para vocês essa Kombi que está à venda, exatamente pessoal, uma Kombi bem completinha também. Então, se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, clica no botãozinho aqui embaixo e deixa também um like no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? E aí está pessoal, esse toldo aí também, depois vou deixar um vídeo para vocês do proprietário que ele enviou mostrando todos os detalhes melhor aí para vocês, tá bom? E aí está, olha só o interior do veículo, estamos falando aí de uma Kombi que está à venda exatamente, Kombi imperdível, ano 99, com pintura nova em folha e a mecânica também, segundo o proprietário, toda revisada, motor 1600 a ar com injeção eletrônica original. A casinha aí foi feita, finalizada em julho de 2022, então tudo novinho em folha, olha só o fogão, duas bocas, uma montagem muito bonita mesmo, ficou bem bacana, cortinas aí em todas as janelas também, uma Kombi muito bem feita. Os eletrodomésticos também, tudo novo, casinha aí com aquele cheiro de casa nova, coisa boa, né? E o veículo se localiza em Jacareí, São Paulo, a uma hora da capital de São Paulo, então se você gostou do veículo, quiser falar com o proprietário, vou deixar o contato dele aqui na descrição, aí você já pode falar diretamente com ele, se você gostou do veículo, né? Aí você pode já chamar ele, com certeza ele vai ajudar vocês a tirar todas as dúvidas aí que vocês tiverem referente, né? Ao veículo, a essa casinha sobre rodas, tá bom pessoal? Já já vou passar pra vocês o valor também que ele tá pedindo, pra essa Kombi, e aqui embaixo na descrição o contato dele, vou deixar tudo aí pra vocês. Olha só, o interior realmente tá bem montado, né? Tudo novinho, móveis, todos de primeira qualidade e tudo muito bem feito. O legal dessa Kombi é que você pode dirigir com a categoria B, a mesma que você dirige o carro, né? Então isso também é um fator positivo. Aí está, tem esses móveis aí do lado e também a cama, o banco cama padrão aí que o pessoal usa nas Kombis e também é bem prática, né? Olha só, agora está no modo viagem, modo banco, que depois se transforma em cama, fica bem prático aí, bem confortável também de você dormir neste veículo. Com os cintos de segurança aí também, os móveis também, em todas as laterais do veículo, ficou bem bacana. As cores também ficou bem legal aí, branco com preto, depois amadeirado, ficou bem legal. A cama agora montada, como vocês podem ver, uma cama bem espaçosa, bem grande, então é um motorhome que já está pronto para viajar. Você que tem prece também, já te queria um veículo, um preço mais acessível, o veículo está aí pronto para ser usado, já está documentado para o motorhome, motor a gasolina, né? Provavelmente aí deve fazer o que? De 7 a 10, vai depender de como vai dirigir o veículo, né? É o consumo dessas combis. Aí tem uma mesa também que ela monta, desmonta, depois, se você não usa mais, pode desmontar ela, ela fica desse jeito aí, como vocês estão vendo. Móveis todos novos, né? Tudo muito bem feito, iluminação toda em LED também. Uma combinha muito bonita, bem conservada, tudo feito com muito capricho e está à venda. O proprietário também aceita a troca, então, se você tem alguma troca, você já pode também negociar com o proprietário, que pode ser que ele aceita aí o teu veículo, né? Como parte do pagamento. Combinha sempre chama muito a atenção por onde passa. Tem aí o porta-pote também, que quebra um galho bem grande na estrada e no fundo lá dá para ver que tem um frigobar, um frigobar pequeno, mas que com certeza vai quebrar um galho e ajudar bastante. E o valor já vai aparecer aí na tela para você, R$ 49.990. Essa é a pedida, já deixa nos comentários se você gostou desse veículo e também do valor, se está justo, tá bom? E agora, vou deixar para vocês o vídeo que o proprietário enviou, aí vocês podem olhar também com mais detalhes, tem esse detalhe do todo e também é um todo bem diferente, aí você pode apreciar mais um pouco essa combinha, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, fiquem com Deus! Um grande abraço aí para vocês, Um grande abraço aí para vocês, Um grande abraço aí, Um grande abraço aí, Um grande abraço aí, E aí Um grande abraço aí, E aí Um grande abraço aí, 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 Um grande abraço aí,